Tô te dando aquele 1, mano, ó, tu pode pegar todos aqueles 1s e a gente vai batalhar no final. Renata, bota no 12, bota no 12, bota no 12 e tira, e tira, agora começa, ah, eu acho que devia ter botado no 5 pra ter começado a comer aquelas pecinhas debaixo dele ali. Lembra, Renata, que agora a aliança é eu e tu, Willow, mas não tem mais aliança contigo. Renata, isso, Renata, isso, isso. Não, Renata, não tira de lá, Renata, que ele vai te atacar, não tira, não tira, Renata, não tira, não tira lá de cima, Renata, ele vai te atacar, ele vai te atacar, Renata, não tira, Renata, 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 não tira, Renata, que ele vai te atacar, ele tá rindo, Renata, ele vai te atacar. Ó, viu que ele ficou quietinho? Ele vai te atacar sim, se tu tirar dali de cima, ele vai te atacar. Eu só tô me defendendo aqui, não tem mais o que eu fazer. Olha, ele ganhou mais 15 Ele vai colocar 15 lá naquele 22 E vai descer lavando tudo ali Nazaré é o seguinte, ó Vai pelas beiradas É, eu vou começar a fazer que nem o Boyle Se eu comendo pelas beiradas Se já fazer aliança com o outro Aí eu olho só onde ele tá Desde o início do jogo, eu falei Desde o início do jogo Nada, no próximo ano Nós três contra o outro No início do jogo eu falei Ó, agora ninguém mais passa lá pra cima Ninguém passa mais lá pra cima A nossa chance, Ré, é tu fazer assim, ó Na próxima rodada, tu coloca tudo naquele 9 E leva aqueles países Que tá tudo 6, 7 Porque ele tá com tudo 1 lá no início Tu tá vendo que tem conexão Daquele 1 com aquele 1 Os dois lados da tela tem conexão Tu tá vendo isso? Tô tentando Não, coloca tudo ali Bota, bota tudo no 9, Renata Não, era nesse outro 9 aqui Pra tu levar aquele 7 ali Tem de dividir e computar, cara Tá bom, tá bom, tá bom Tu não tem cartinha pra usar, não? É essa frase que o meu pai disse pra minha mãe Quando você parou Cara, eu vou tentar Olha aqui Boa Sabe, quando a gente começar a luta, mano Ele vai atacar como maluco, mano Eu vou atacar o quê, cara? Você tem que matar ele Eu tô esperando você matar ele Pra gente lutar, mano Não ataca, Renata Não ataca, Renata Meu Deus Porque se eu atacar Ele vai pegar todos os seus pontos E assim eu vou ter que depois lutar com ele mais fraco Assim não vai dar pra mim Eu vou fazer o quê? Faz mais a pena pra mim Esperar você se matar ele Porque eu não vou matar você, Renata A gente vai ficar repulsando, repulsando Sem parar Eu vou atacar quem? Com um terreno só, cara? Quem que eu vou atacar? Me diz Não, não Se eu atacar ela Ela vai ter que mover as suas tropas Pra mim Pra mim atacar Sacou? Vai ter vários um em volta de você É isso que vai acontecer Cara, eu tô numa aliança com a Renata Eu não vou atacar ela Eu já falei Agora já era, Renata Fudeu? Fudeu Esses dados estão difíceis Salve, Negumi Obrigadão pelo seu follow, meu mano Tamo junto demais Seja muito bem-vindo Quer jogar com a gente? A gente tá com vaguinha pra jogar aqui Se quiser jogar com a gente Dá uma exclamação no Discord Vem jogar com a gente aqui, cara Obrigadão pela sua... Eu tô certo, cara Graças a Deus, tá tudo certo E contigo, tudo certinho? Já deixa eu dar o follow aqui, ó Tô no trampo Fechou, então, mano Fica na paz Obrigadão pelo seu follow Tamo junto demais Se tu tiver interesse, cara Dá uma exclamação grupo Entra no nosso grupinho do WhatsApp, então Já que tu não pode jogar Mas entra lá pra gente ficar trocando uma ideia Tá ligado? Eu troco uma ideia com o pessoal Exclamação grupo Se tu tiver interesse, né? O que que eu falei com o Iluma Ia fortalecer lá em cima, Renata? Tu não tem nenhuma cartinha? Três igual pra usar? Ou... Ou Rê? Tu tá com quatro agora? Eu tenho Uh, tenho Usa? Usa, então, isso Ó, dez tropas Agora fortalece tudo ali naquele oito ali Porque o Iluma vai chegar comendo ali em cima Eu já te falei Daquele... Mas com aquele vinte e dois ali dele Que ele tá... Ah, não, não pode pegar Vamos, vamos Aqui Mano, anda rápido aí Que já já vai lançar meu jogo, mano Ah, na verdade já lançou meu jogo Calma aí Death Strand Aí, tô... Ah, já tá na metade Metade não Tá em oitenta por cento Dá É isso Ataca aquele catorze ali Ô, Renata Não deixa o Iluma crescer Não, mas eu já pulei Eu faço o ataque Tu tem... Ah, eu ia falar que tu tem Tu tinha duas frentes pra atacar ele Tu tinha o catorze lá em cima E o treze aqui embaixo, tá ligado? Não, tá... Tá muito... Eu tô achando muito parede Tipo, eu queria Ter mais tropas, entendeu? Mas não adianta É porque agora ele vai... Ele vai... Agora ele vai ficar fortificando ali E a gente não vai mais conseguir levar, tá ligado? Ok, se eu fosse tu começar Vou pegar Dessa parte ali de baixo Tipo, onde tá meu um, três e cinco Começar a comer ele por baixo Mas não adianta Não adianta Não adianta mais eu querer pegar O Iluma tá muito forte agora Ele pode botar tudo naquele um ali Olha, ele vai te atacar lá em cima O que eu tô falando Uhum Tamo junto, Onigmi Tamo junto demais, meu mano Brigadão... Brigadão mesmo aí pela... Pelo seu followzão, velho Tamo junto demais Ah, bicho Do nada Do nada Surgiu da cinza Eu falei No início da partida Eu falei Mas não A Renata quis fazer Aliançazinha Aliançazinha Eu falei No início do jogo Eu amo que O meu bonequinho aqui Do Query Ainda tá desmontado Assim como se fosse Então é isso que eu tô falando Eu e tu A gente tem aliança Que bom que eu ganhei duas tropas Obrigado, Deus Agora a gente senta e chora Se tu quiser O rei me mata Que daí pelo menos Tu ganha alguma coisa, né Graças ao Ares, Deus da Guerra Um... 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 E aí 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 Renata a gente senta e chora agora né Acho que esse é o momento E aí Meu Deus Ai por favor descridar o tempo Tá bem Eu só digo uma coisa Mamei Mano é a mão ver essas tropas daí Melhor reforçar em um Cara eu vou reforçar onde cara Não não Você não Você já era Eu movi ele pro 3 E já tacava ela ali embaixo mano Que que eu te falei Renata Que que eu te falei Mano você devia ter tacado ela mano Teria uma chance se eu tacasse ela Chance de Começa Começa o seu plano de dominação É Plano de dominação Com o que? Com uma tropa só? Com uma dominação mundial É Mano Vamos Vamos Força Reage Bota um cropped Literalmente né O exército de um cara só né Calma aí Nada Você tem um exército de 29 pessoinhas Você consegue Eu vou colocar 4 aqui Colocar uns 6 aqui Ah colocar uns Uns 10 aqui Uns 15 aqui Né o Iluma Colocar uns 10 aqui Uns 15 aqui Não tem mais Mais onde colocar Eu amo como ele fala com a maior casualidade do mundo né Tipo lá Eu vou atacar aqui Vou pegar isso aqui Uhum Vou descentralizar aqui né Vou descentralizar aqui Mais um território pra ele ó Olha que beleza Nós tomando na bunda aqui ó Fala como se fosse ruim Maravilhoso Faço todo dia inclusive Virou até óbito Exatamente Todo dia uma tomada na bunda Meu Deus Eu vou ter que começar a fazer Que nem tu Querem simplesmente colocar Agora não tem mais o que a gente fazer Infelizmente É não Paciência Mas eu já tinha te falado Deixa ninguém brincar Eu já tinha te falado Antes coloca lá em cima E tenta atirar lá de cima Não Onde você vai Bota tudo no teu 13 E ataca aquele 1 dele ali em cima Ó Renata É a única chance que a gente tem Sim Eu também entendo que sou a Zé Só pra esclarecer Eu me per... Ai me foguei aqui com o salgadinho Ó tu faz parceria comigo Atacar com ele Tu ganha ponto E fica em segundo lugar É mentira Renata Ele só quer que tu se fra... É porque ele sabe que eu já perdi Ele só quer te enfraquecer Pra tu não ter chance de ganhar Eu meio que já Já tô em segundo É Mas lá Meio que o jogo já tá definido aqui Exatamente Ô Lizzy Vem jogar com a gente Lizzy Por favor Vem jogar com a gente Esse jogo é muito legal Se tu não tiver... Ah eu sei que tu é cheia de trabalho Né no caso Mas se tu quiser Se tiver um tempinho Vem jogar com a gente É muito bom esse joguinho Tô certo Ah que eu falei Talvez eu não queira passar por aí Se você passar aí Eu vou pegar de volta Porque tu vai ter que batalhar E vai perder uns pontos Eu tenho bastante pontos Posso tacar por cima É Não tem muito o que eu fazer Tá Olha Querido Sinceramente Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que meu pô? Ali a gente As mãozinha dada tá Da aliança Nossa Mas me diz O que que eu vou fazer Renata do céu Se não é isso Tu podia não fazer nada Querido Seria muito melhor Mas eu já Eu já estou Não não Tudo bem Eu já estou Não fazendo nada A partida inteira O que que eu fiz até agora Se não foi nada Foi você que O que tu fez agora Você partiu meu coração Você me lavou Demais Assim Profundamente Foi você Foi você que Não Todo dia Todo dia Mandando mensagem Participa lá da live Não sei o que Nada E aí agora Quando eu participo Tu faz isso comigo Não Foi você que falou Renata Alguma atitude Que eu fui lá e tomei Eu fui lá e tomei Eu fui lá e tomei O cu né Acabou Eu falei desde o inicio Pega ela Pega ela Foi o fim do Do general O general Assisti Vai Iluma Vai Termina o teu show Iluma Termina o teu show O teu discurso De discriminação De ódio Tá lendo Por que que tu não tá Tentando com 26 Tá aí Confere Tá Vá Detona Eu avisei Eu avisei Renata Eu avisei Que a gente aprendeu Não, não Tudo bem Mas pior que Também Foda né Cara Parece que eu tô Começando a minha hora Iluma Por favor E Desculpa Por favor